Alô, alô, família! Tudo bem com vocês? Então, hoje é domingo e o dia tá lindo, olhem! É, sol lindo! E eu tô indo agora pra uma feirinha de thrift shop, que é um brechó, que é uma feira enorme! E é Merow's Trading Post, que chama, e é muito legal e eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, cheguei aqui. Aí pra entrar a gente tem que pagar 3 dólares e não aceita cartão. Aqui na frente tem uma máquina ATM, que é pra você sacar dinheiro. Aí eu vou fazer isso porque eu tô sem uma grana. Tô indo encontrar com a galera agora, que eles estão na parte de alimentação, que é muito fofinha. E aí eu vou fazer que nem você fez ontem. Fala o nome. O nome e a cidade. Tá. Tá, vai. Começando. Oi, gente. Meu nome é Luana, eu sou do Rio. Oi, meninas. Meu nome é Ana e eu sou de São Paulo. Oi, meninas. Meu nome é Douglas, eu sou do Rio. Quero ver pra vocês se inscreverem no meu canal. Mentira, eu não tenho canal. Mas me seguem no Instagram, Douglas Underline Pimenta, que vem muita novidade por aí, meninas. É, quer ficar famosa ela. Gente, uma coisa que eu amo aqui é isso. Tem salgadinho, tem uns lanches brasileiros. Olha que legal. E tem ainda açaí. Oh, sorry. Eles são brasileiros ainda. Dá oi, gente. Oi. Gente, vem pra cá. Melrose Trading Post com o Brazuca Buys. Gente, pão de queijo e coxinha. Que saudade. E o que? Guaraná. Cara, eu estava com muita saudade disso. Muito, muito mesmo. Ai, Douglas, eu estou afundando o Brasil. Finish, finish. Finish, finish. Só essa menina aí. Meu Deus, esse dog. Fala, fala. Americano. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai. Menina, se joga. Menina, vai. Você tem uma vida só, você tem que... Você tem uma vida só. Fala assim, olha aqui. Cadê? Gente, a saga da Jazz. Pode vir todo um zoom pra não dar só as minhas presas na mão? Tá, mas eu não posso estar gravando nesse momento. Nossa, eu estou só aquele cara. É hermoso, eu tô vendo. Cadê esse homem? Você tem de fazer um chave. Hã? De óculos. Qual que é ela? De óculos escuros. Tem todo mundo de óculos escuros aqui. Você não quer se apaixonar? Não venha pra Melrose, amor. Porque se não, você vai se apaixonar a cada segundo. É verdade. Tu vai encontrar um green card, Talbot. E paixão, a gente entende o quê? Merda. É merda. Se você se jogar de um prédio, dói menos. Menina. É verdade. Ela foi lá. Tu foi lá? Deu tudo certo? Como é que foi? Eu conheço ele. É uma graça. É. Ele mante deu um abraço. É porque ele me conhece. Tipo, a gente conversa com a internet. Não tinha que ter namorado, menina. É pra tudo dele. As bolsinhas. Ah, vocês dariam um casal fofo. Eu também amo. Aquele abraço foi... Eu sou mais um amigo dele. Como é que é o nome dele? Carter. Carter. Vamos ver. Gente, sério. Tem muita coisinha pra vender. Muita coisinha pra vender. Muita. Isso aqui é 5 dólares. Quem quiser, eu tô aqui. Tá muito quente. Tá muito quente hoje. Muito, muito quente. Minha, nós tá muito quente. Minha, nós tá muito quente. Minha, nós tá muito quente. Minha, eu quero muito uma cachoeira. Nossa, que Deus tá pensou. Amém? Meu Deus, que gato. Ui. É isso? Cara, adorei esse boquizinho. Quer ver que vai tá carasso. Quanto que é? Eu acho que a gente precisa de 40 dólares. É, velho. Tem umas coisas aqui que não compensam. É, é tipo toalha de mesmo na minha casa. Exatamente. Mas eu queria. Eu também. Porque se a gente ganhasse em dólar, aí eu ia lucrar aqui, cara. Nossa, vamos produzir conteúdo. Porque quase não tem. Seu boy crush brasileiro. Meu boy crush brasileiro é Caio Castro. E internacional. Leonardo DiCaprio. Obfórcio. Você vê que você parou pra mim, tá? Sonho de consumo. Sonho de consumo. Todo que pode. Meu sonho de consumo. Nossa, é esse cara aqui agora. Tudo bom. Não fica famosa do nada e fica aqui mesmo. Fica famosa do nada e fica. Ah, eu sinto que eu vou. Eu vou. Peraí que? Você me sentou. Eu tenho demais saudades no Brasil. Ah, o que eu tenho demais saudades no Brasil é a comida. Eu tenho muita saudade da comida. Amor, eu tô com gastrite. Sério, a comida daqui é... É boa, gente. Mas assim, pra uma semana. Exato. Passou uma semana, você começa a ter úlcera. É. Não tem mais nada, sei lá. Você começa a ter uma constipação. Ou constipação ou diarreia. Um dos dois você tem. Eu já tive todos. Todos? Passei por todos eles. Todos eles. Não pode gravar. A galera acha ruim. Não pode gravar. Não pode gravar. Tô nem aí. Eu sou rebelde. Ah, tá, né? E chega aqui. Uns 120 dólares, mano. Tá, vamos continuar as perguntas. O que mais? Se você pudesse ser homem por um dia, o que você faria? O que você faria? Meu Deus. Tô pensando. Eu ia comer uma galera. Entendi. Eu ia tratar uma mulher da maneira correta. Eu ia. Se eu nascesse hétero. Se eu nascesse hétero. Se eu fosse um homem hétero. Sim. O que eu ia fazer? Eu ia tratar uma mulher com respeito, sem machismo. Exato. Mostrar para os outros amiguinhos, olha, é assim que se trata uma mulher. Eu ia mostrar, eu ia ameaçar com todo amor. Ai, que lindo, gente. Olha, as mulheres vão querer o Douglas sendo hétero agora. Por favor. Aí vai uma coisa que é a coisa da reencarnação, que agora não vai ter conta. Tá, acabamos de ver. É o Cold Simpsons, mano. Você viu quem tá ali? Você viu? É o Cold Simpsons. Cadê? Que atasso. Fingindo que eu tô filmando tudo, mas é ele ali, ó. De jaqueta. Opa. Na verdade, eu tô filmando ele. Olha lá, é ele que é a lenda. Não faz o meu tipo, ele. Brasilia restaurant. Brasilia restaurant. You have a pastel. Pastel. Tem coxinha, com queijo. Oi! Tá todo mundo muito feliz. É uma gorra, galera. Hum, eu adoro as marcas. Será que tem flor? Gente, aqui a gente sempre vê uns famosinhos. Aí, acabamos de ver o Cameron Dallas, né? Aí, essa menina aqui, queria tirar foto com ele. Eu tirei a foto. E eu pedi pra ele mandar um oi aqui pro canal, pra galera. Cara, escrotasso, mano. Ele ficou assim, ó. Mostra a foto, mostra a foto. Não, nem nisso. A foto saiu. Eu dei um abraço nele, ele ficou tipo, ó, foda-se vocês. Tem cara de drogado. O que é? Parece que a gente não tava alguma coisa. Eu acho que ele tava drogado, mano. Mano, chato pra caralho ele. Chato pra... Olha, que é, mano, eu te dou várias chicas nesses caras. Você sempre fode tudo. Aqui é muito fofo, gente. Eu vou colocar decepcionando as ondas. Olha lá, ela tá super decepcionada até agora. Tô puta. Não, decepcionada, mas eu não esperava muito. Eu ainda queria que eu fosse. Eu fiquei super sem gra... Ele cagou, mano. Nossa, esse povo, assim, tem que ser simpático. Se você for famosa, que ela vai ver esse vídeo mesmo. Se um dia eu for famosa, se um dia eu for famosa, eu vou ser super simpática. Eu vou seguir todo mundo que pedir. Segue de volta. Segue de volta, eu sigo de volta. Se eu for famosa, eu vou te ver na rua, eu vou fazer um cuecão em você. Abraçar a arara toda, levar a arara toda pro Brasil. Ai, o arara tá em enchução, mano. Arara tá em enchução. Olha, galera, essa aqui é a famosinha. Parece ser gigante, mas não é. Eu amo as paredes desse lugar. Eu também. Olha isso, galera. Sai daqui, ô caralho. Né? Foi exatamente essa. Essa sensação. Eu ia pedir pra ele mandar um oizinho. Tipo, ai gente, oi galera do Brasil. Mas ele foi tão... Mas ele foi tão escroto que eu falei, nossa. Eu fiquei querendo me enfiar no buraco. Fiquei sem graça. Fiquei sem graça. Gente, eu tô com muita vergonha. Vocês não acreditam o que aconteceu. O cara falou um nome tipo Marina, assim. E eu falei, ah, é o meu, né? Tipo, pra pegar o açaí. Eu comi o açaí de outra pessoa. E eu não sei. Eu tive que sair daquele lugar. Agora eu tô com muita vergonha. Eu quero pra... Eu quero sumir. Eu quero ir embora. A pessoa vai me procurar e falar, você comeu o meu açaí. Gente. Gente, gente. O que eu faço? Mano, o que eu faço? A pessoa não sabe comer açaí. Gente, me dá um babador de presente. Marcas. Grandes marcas. Supreme. Supreme. Me manda um babador. Gente, no final de tudo, a menina pediu outro açaí. E foi embora. E eu saí de boa na situação. Eu fiquei muito constrata. Ainda. Ela pode voltar aqui e querer me espancar. Por causa de um açaí. Tem uns meninos que eles são muitos brutos. Eles já chegam chegando, agarrando, querendo outras coisas. Então, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Fala aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muitos conteúdos. Muitos conteúdos. Todas as nossas. Nossa, eu tô lindo, né? Nossa, eu tô focada. E nossa. Capada. Ah, é isso, gente. Se inscreve no canal. Não esquece de dar um like. Que é muito importante. É, se inscreveu eles. E dá um like aí. Compartilha com os migos. E eu vou postar mais vídeos. Que eu sei que eu não tô postando muito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.